E aí galera do YouTube, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago e hoje eu estou aqui com mais um vídeo do nosso canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se para receber as nossas notificações. E aí galera, hoje eu estou aqui para contar como foi minha noite de São João aqui em Santo Amaro, beleza? Aí vê só, quando deu duas horas da tarde, eu comprei duas caixas de cerveja e comecei a beber aqui, né? Aí comecei a beber e tudinho. Aí quando eu vi, meu celular ligou, né? Aí era meu colega, ele perguntou, tá exalto, Thiago? Eu disse, meu irmão, tô aqui em casa bebendo. Aí eu disse, posso não chegar aí? Eu disse, vem que bora. Aí quando foi, mais ou menos, uma hora depois que ele tinha ligado, ele chegou, né? Aí eu, beleza. Aí abri o portão, ele entrou, peguei uma cadeira para ele e ele citou e começou a beber comigo, pá. Aí só que ia ter uma festa aqui na Rua da Feira, tá ligado? É, onde estava tendo várias atrações, pá. E a gente combinou de ir, aí foi. Aí quando deu sete horas da noite, a gente pegou, aí ele foi para a casa dele, eu entrei, comei o banho, me arrumei, liguei para ele e a gente se encontrou lá, né? Beleza. Aí começou. Aí eu estava rebando ali, brega, vai chegando, é MC, o cara aguardo chegando e a gente curtiu lá. Aí mais na frente tem o bar da coroa, tá ligado? Que é só brega da hora, pá, e o volume lá. A gente disse, bora lá para o bar da coroa, que é melhor, que a gente fica só com a posição lá. Beleza, bora lá. Aí quando a gente chegou no bar da coroa lá, aí tinha dois amigos nossos bebendo, né? A gente sentou na mesa lá e ficou bebendo com os caras lá. Aí de repente veio a coroa. Essa coroa tem 95 anos, entendeu, galera? É, ela não escuta direito, nem enxerga, mas ela me conhece, né? Aí quando ela me viu, ela me abraçou, aí perguntou como eu estava, eu estou bem e tal. Aí ela me chamou, né? Ela olhou para a mesa assim, aí ela viu meu colega, esse é agradável com meu colega. Aí ela me chamou, ela fez, tem a brincar para eu perguntar um negócio a tu? Aí eu, beleza, pedi licença aos caras e fuga. Aí quando eu fui ver o que ela queria, aí ela me perguntou a idade do meu colega. Aí eu decidi que 5 anos. Aí ela fez, eu vou fazer um negócio contigo, eu vou te dar 50 reais em uma grada de cerveja e 200 reais a ele para ele ficar comigo aqui em casa. Aí eu, beleza, quando eu vou conversar com ele, eu vou perguntar se ele curta essas paradas, porque ele não está ligado, né? Porque tem boi que não curta essas paradas. Então eu vou perguntar a ele primeiro para depois retornar para você. Ela, não, beleza, sem problema. Aí fui, né? Aí para me entrar ele, olha, a coroa ali que ia te dar 200 reais para ficar contigo. Só que eu não disse que eu ia me beneficiar dessa história, né? Que eu ia me beneficiar de lá e de cá. Aí os caras mais antigos escutaram a história e ficou tudo limpo tuca. Aí ele perguntou, e quantos anos nessa coroa tem? Tem uns 40? Aí os caras fez, só se for 40 anos antes de cristo, ela tem mais de 90. Aí a gente, cara, 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 começou a rir, né? Aí ele fez, eu quero nada, quero nada. Aí eu fiz, beleza. Aí fui lá, comecei com ela e voltei para a mesa. Aí os caras fez, eu cheguei, ela nem escuta, nem enxerga-me, mas essa porra não tem nem tesão para a alma. E fica querendo sair com o boy novo e pai, ficou aquela gré, galera mesmo. E eu de boa. Aí eu disse, meu irmão, desde oitado que a gente está bebendo, a gente ainda não celebrou o São João. Bora celebrar o São João. Aí os caras comem. A gente vai estourar uma bomba aqui no Pacto da Florefeira. Aí, beleza, bora lá comprar, tem a barraquinha de fogos assim. A gente foi comprar a bomba. Aí chegou lá na barraca, aí eu digo, eu quero a maior bomba que tiver aí. A mais potente. Qual a mais potente? Aí o cara fez, tem a cordão e tem essa aqui. Aí eu fiz, qual a mais potente das duas? Aí o cara é essa aqui. Aí eu fiz, quanta é essa? Ele fez a cordão, aí 15 conto e essa é 25. Aí eu disse, beleza, eu quero a de 25. Pera aí, bora. Aí fui na mesa, fiz a corda, peguei o dinheiro, fui lá e comprei a bomba. Olha o tamanho da bomba, galera. Sem mentira nenhuma. Não era cordão, não. Era tradicional, mas a bicha é desse tamanho, ó. Aí, beleza, os caras, quem vai soltar, quem vai soltar, eu disse, eu vou soltar. Aí acendi ela, mano. Quando eu acendi, eu joguei. Quando eu joguei, a bicha... Aí começou a fumaçar. Aí parou de fumaçar. Aí os caras fizeram, eu te falhou, meu irmão. Aí eu disse, eu disse, essa porra falhou, eu vou trocar, meu irmão. Vou dar 25 reais pra bomba falhar. Quando eu disse isso, meu irmão, a bomba... BAM! Meu irmão, só sei que eu fiquei surdo na hora. A véia que me escutava fez... Poburra, vici, pombu do caralho, velho. Aí os caras, cara, 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 cara. Meu irmão, quando eu vi a vizinhança assim de perto lá, né, do barco, já saí. Que maluqueira já ia sair, viado. Que bomba do caralho, só você é doida. Minha mãe tá doente, minha volta não sei o quê. E foi aquele burro sul. E o tempo se fechando pro meu lado, né. E eu amenizando. Não, pô, essa jovem, eu sabia. Meu irmão, comprei uma bomba ali, pensava que era uma coisa. E foi outra, foi mal aí. Comecei a me desculpar com a galera. A galera já foi amenizando e tal. Aí a gente ficou de boa lá e ficou bebendo até de manhã. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, deixa seu like. Se inscreve-se no nosso canal. E até o próximo vídeo. Fui! Pense antes de mirar no peito do favelado. Se não é melhor retalhar a cabeça de um deputado. Enquanto estamos adormecidos pelo relógio hipnótico. A estupidez do ódio mútuo é comprovada em velório. Enquanto estamos adormecidos pelo relógio hipnótico.